O velho lobo do mar Capitão Rodrigo Capitão Caniço Jack Ferral, carai Porra Onde é? Onde é que está o Bear? Bebe? Cara, muito bom, velho Cê tá assim, de repente faz assim E aí Jack Ferral Ou será que é o Barco que tá balançando? Ou será que são os dois? Rock'n'Roll! Não arreina o chapéu aí Quem gosta de Rock'n'Roll dá um gritão! Quem gosta de... Michel Telon dá um grito Aí, a gente veio muito distante Viemos pra cá de avião Pegamos o busão com a galera Só tinha doidão E agora estamos aqui no Barquinho Pro Caniço ensinar a vocês o Beabá do sertão Sertão Goleão! Barquinho! E Frederico! 2 2 2 5 2 2 2 1 2 1 Não, não! O que é isso?